Fala, Arki! Tudo certinho com você? No Arki Minutes de hoje a gente vai falar sobre a diferença entre bibliotecas, two-kits e frameworks. Você vai entender muito bem essa diferença, Arki, e não vai mais calçar a cabeça quando alguém falar pra você vamos fazer no two-kit, vamos fazer no framework. Bacana, Arki? Então bora lá! Arki, então falando aqui das diferenças, tá? Entre esses três carinhas aqui, bibliotecas, two-kits e frameworks. O que é uma biblioteca? Esse aqui é o menor de todos eles. Uma biblioteca, normalmente ele é o encapsulamento de uma função, tá bom? Quando você tem ali um pequeno problema que é resolvido e você encapsula ele em uma biblioteca pra ser reutilizado o Arki. Então, por exemplo, eu criei ali uma função que trata logs, por exemplo, tá? A gente tem alguns exemplos aqui, né? Logs, né? Gravação de logs. Então, simplesmente gravar num arquivo de texto ali e de repente colocar no terminal, né? Expurgar ali no terminal uma mensagem e colocar ao mesmo tempo num arquivo de texto. Ou colocar numa fila, ou colocar em alguma ferramenta ali no gray log, por exemplo. Gravar o log, tá? Registrar o log. Isso aqui é um exemplo clássico aí de um two-kit, né? Você de repente faz isso várias vezes no teu código, encapsula essa inteligência, essa configuração de log em uma pequena biblioteca e reusa ela em vários pontos, em vários microserviços ou em vários pontos de uma aplicação ali monolítica ou semi-monolítica, tá? Conexão com banco, né? Não só conexão com banco, mas a tratativa dos dados também. Então, quando é uma coisa muito específica ali, né? De configuração pra conexão com banco e você resolveu, né? Aquele ponto específico é uma biblioteca, tudo bem? Validação, né? As validações específicas de dados ali, de repente, validar um CPF, validar um CNPJ, entre outras validações, talvez, um carinha ali que formate uma query ou transforme um retorno num JSON. Essas coisas todas podem virar uma biblioteca, tá bom? É um pacotinho que faz uma coisinha ali, uma função específica, tá? Bom, e onde entra então, né, os two-kits? Se a biblioteca já encapsula um código, né, e resolve o problema de um código, onde que entra um two-kit? Um two-kit, ele acaba sendo aí um conjunto de bibliotecas, tudo bem? Que ele resolve, na totalidade, um determinado tipo de problema. Então, a gente falou, por exemplo, de log, né, da outra vez, na biblioteca. Na biblioteca, a gente falou, de repente, de gravar o log, mas a gente não falou de leitura de log, de configuração de log, de muitas outras coisas que o log pode ter, né? Especializações aí, várias formas diferentes de se tratar o log e tudo mais. Então, quando você tem toda a resolutiva de um problema, né, toda a tratativa ali para aquele problema técnico, né, com um conjunto de funções, aí você tem um two-kit, tá bom? Um outro exemplo disso, ó, um conjunto de validadores. Então, imagina que você tem lá um pacote de validação que a sua empresa usa. Tem um zilhão de validações ali. Então, por exemplo, a gente falou, né, no caso da biblioteca, de CNPJ e CPF, você poderia ter máscara de telefone, né, tratativa ali de telefone para ver se um telefone é válido, se um passaporte é válido, um índice, de repente, né, se ele tem uma quantidade X ali de casas decimais, né, se veio corretamente e tudo mais, né, essas validações todas, elas poderiam ser um pacote de validações, né? ORMs, né, em geral, muitas vezes a gente fala que um ORM é um framework, mas na verdade, né, um ORM é um two-kit, porque ele resolve tudo relacionado a banco de dados. Então, ele tem várias bibliotecas ali dentro, né, que resolvem conexão com o banco, transformação, né, dos dados do banco em objetos, em classes ali, que são entregues depois para aplicação, né, e tudo mais, relação entre esses objetos, né, um lazy load desses objetos, entre muitas outras coisas, transações, né, Então, são vários pacotes aí, várias bibliotecas, né, que compõem um ORM, tudo bem? Então, o ORM é um cara maior, né, é um cara que resolve mais problemas. Bom, e aí, descendo para cá, né, a gente tem, finalmente, os frameworks. O framework, ele vai ser aí, na verdade, um conjunto de two-kits, tá, porque ele vai resolver um problema ainda maior, né, a gente falou ali de um two-kit que resolve um problema na sua totalidade, né, um problema, de repente, com banco de dados. No caso de frameworks, ele vai resolver problemas ainda mais abrangentes, tá, então, é um cara maior. E outra coisa que é interessante, né, que esses componentes, eles são tipicamente integrados, esses two-kits, né, quando você está falando em framework, ele é pensado para ser integrado, um componente, né, de um two-kit encaixar no outro. Então, de repente, já gerar log automaticamente, já ter um ferramental automaticamente ali, né, ao usar um cara, você já tem o outro integrado ali, já sendo disponibilizado, de repente, dentro daquela função que você está usando ali. Para conectar com banco, por exemplo, né, conectei com banco, e eu tenho ali uma série de funções, incluindo log, incluindo cache, incluindo, né, que são outras coisas, não diretamente relacionadas àquele problema específico de conexão com banco, mas com o restante do ecossistema do teu framework, tá. Outra coisa é que, normalmente, ele tem um padrão de escrita, né, no framework você vai impor ali uma forma de se usar aquelas funcionalidades. E você não só vai abstrair o uso da tecnologia, né, como vai encapsular ali, vai padronizar, vai entregar de uma forma uniforme, padrão, né, para ser usada em todo o código. Tudo bem? Bom, aí a gente tem aqui, para fechar, alguns exemplos, né, a gente tem, por exemplo, o AspNet MVC, né, da Microsoft, é um framework, né, resolve tudo relacionado à implementação web ali, usando o MVC, né, podendo ser não só front-end, né, como a gente conhece, que a gente tem aí a possibilidade, né, de implementar aplicações front-end com o MVC, mas também dá para usar no back-end, tá, é possível fazer serviços restes ali com o AspNet MVC. Então ele tem vários toolkits ali que resolvem questões de front-end, questões de rotas, várias questões, tá. Mesma coisa no mundo Java, né, a gente tem o Spring Boot, que também é um mega framework, né, muito utilizado, resolve inúmeros problemas, né, dentro do mundo Java, né, para a construção de vários tipos de componente, inclusive microservices também. E frameworks, eles podem ser, também, né, no mundo nosso de TI, quando a gente pega para implementar os nossos frameworks, né, eles podem ser para um projeto, tá, podendo ser técnicos, funcionais ou híbridos, né. O que é um híbrido? Um híbrido é que tem um pouquinho de funcional e um pouquinho de técnico, tá. Então, tipicamente, aqui eu posso ter, de repente, algumas tabelas no mundo técnico, tá. Posso ter tabelas. Tabelas que resolvam problemas técnicos, tá. Por exemplo, de configuração, de segurança, tá. Poderia estar relacionado aqui na parte técnica de um framework, tá. E a gente pode também resolver problemas funcionais, que são comuns para vários sistemas, de repente você encapsula em um framework funcional. E o híbrido é quando você tem as duas coisas, funcional e técnico, ao mesmo tempo. Embora eu não recomende você fazer frameworks híbridos, tá, porque você cria um acoplamento muito grande entre funcional e técnico e quando precisa mexer em um, quebra o outro. Eu já vi isso dar bastante problema, Ark. Então, não vale a pena, tá bom. Mas, em geral, essas são as grandes diferenças, tá. Então, eu diria que, praticamente, a nível de ordem de grandeza, né. Biblioteca é menor, né. Toolkits é um conjunto de bibliotecas e frameworks acaba sendo um conjunto de Toolkits, né. Falando de uma forma bem resumida. Bacana, Ark. Bom, então, a partir de agora, você consegue sair daqui e começar já a dar os seus primeiros passos para direcionar o seu primeiro framework, Ark. Como que você consegue fazer isso? Começando pelas suas bibliotecas, Ark. Você pode começar a olhar para o teu projeto, hoje, um projeto que tem ali alguma coisa que é comum, 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 que se repete muitas vezes, e empacota esse cara numa biblioteca, né. E começa a trabalhar, Ark, na padronização da requisição, para fazer com que a requisição seja padronizada, Ark, seja de uma forma comum, né. Tem uma nomenclatura padrão, né. Um padrão de escrita, um padrão de utilização dele e tudo mais. Por quê? Porque daqui você pode partir para o próximo passo, que é criar um Toolkit. Ou seja, agrupar um conjuntinho ali de bibliotecas e criar o seu primeiro Toolkit. E aí você está um passinho de criar o seu primeiro framework, Ark. Que vai agregar muito, mas muito valor mesmo, para o teu projeto e para a tua empresa. E aqui só dois recadinhos rapidinho para a gente fechar esse conteúdo. O primeiro é que ele é parte de um conteúdo maior, tá. A gente tem um conteúdo super detalhado, falando de frameworks no canal. Então, corre lá para assistir, porque vale muito a pena. Vou deixar na descrição desse vídeo também. É um conteúdo muito legal, vai te ajudar com certeza, tá bom. E o segundo, Ark, não esquece de se inscrever no nosso canal, se você ainda não for inscrito. Porque a gente sempre traz conteúdos como esse para você. Bacana, Ark? Então, um super abraço. Até a próxima.